Ei filha da puta, pode copiar essa porra pra você vai, copia, vai, pode copiar, pode ficar pra você Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi, o bom de tudo te pegou pirã, não mente pra mim Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi, o bom de tudo te pegou pirã, não mente pra mim Se os cria mandar tu vai ter que suar xereca, se a tropa mandar tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta da palinha da, da palinha da peta peta Da palinha da peta peta da palinha da, da palinha da xereca, 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 xere Fica parada e faz a posição, senta no colo do bicho Vai, flote no colo do ticho, meta no gato e no colo do ticho Já minha novinha pro meio do forno, suco de sacanagem sem margosta O bonde é sete é sacaná, vai te levar pra teta Vai mentir pra caralho, só pra comer tua buceta O bonde é sete é sacaná, vai te levar pra teta Vai, flote no colo do ticho, meta no colo do ticho Vai, flote no colo do ticho, meta no colo do ticho Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde tudo te pegou piranha, não mente pra mim Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde tudo te pegou piranha, não mente pra mim Se os cria mandar, tu vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai, desce, vai, sobe A missão de perna aberta da palinha da... Da palinha, da pepe, da pepe, da palinha, da cheira, da palinha, da cheira, da palinha, da cheira, 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 cheira Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando, tô sentando Tô sentando na minha pica, toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando, tô sentando, tô sentando Tô sentando na minha pica, tô sentando na minha pica Bem novinha, que hoje eu te conquisto, fica parada e faz a posição Senta no colo do bicho, vai, sobe no colo do ticho Vai, sobe no cobe, no cobe, no cobe, no cobe, no colo do ticho Joga novinha, fomei do porno, suco de sacanagem, sem bargo Joga novinha, fomei do porno, suco de sacanagem, sem bargo O bonde é sete é sacanagem, vai te levar pra teta Vai mentir pra caralho, só pra comer sua buxeta O bonde é sete é sacanagem, vai te levar pra teta Vai mentir pra caralho, só pra comer sua buxeta Vai mentir pra caralho, só pra comer sua buxeta Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Obrigado.